E aí, quer mais uma? William E. A solidão no meu peito, conformado com o abandono, sei que a vida é desse jeito, mas Deus tem os seus planos, deu a vida do seu filho, pra mostrar os nossos planos, levando a palavra com Jesus, tô realizando um sonho, já passei por tantas coisas na minha vida, Jesus mostrou que sai e cura todas as feridas, ele é o único Deus, Deus da minha vida. Vou mostrar pra todos que ele cura as feridas, Deus, por favor, que está voltando por cima das nuvens, Deus, por favor, tenha compaixão e também piedade, Deus me mostrou, que está voltando por cima das nuvens, Deus. Por favor, tenha compaixão e também piedade. Já passei por tantas coisas na minha vida, Jesus mostrou que sai e cura todas as feridas, ele é o único Deus, Deus da minha vida. Vou mostrar pra todos que ele cura as ferida, Deus, por favor, que está voltando por cima das nuvens, Deus, por favor, tenha compaixão e também piedade, Deus. Deus me mostrou que está voltando por cima das nuvens, Deus, por favor, tenha compaixão e também piedade. E aí E aí E aí Yeah, yeah, yeah